E aí, meu povo lindo desse YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô muito feliz porque a gente vai testar o maior e novo lançamento de Vizela, que é a Base Fix. Gente, sério, quem já conhece essa linha sabe que eles têm três produtos, que é o Fixador, né, spray, o Fix Blindagem, que isso aqui você pode misturar na base ou passar direto no rosto, e o Fix HD Powder. É uma linha com três produtos e que agora ganhou base e corretivo. Eu tô muito feliz porque, assim, eu tava muito ansiosa por esse lançamento pra testar. Eu vi que eles estavam na Beauty Fair, infelizmente eu não pude ir porque eu tava viajando, mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu já sabia que esse fixador aqui era loucura, babado, assim, ele dura muito, mas eu nunca tinha testado ele tão a finco, assim. Eu fui numa viagem lá pra Tocantins, no Jalapão, quem tava nos stories acompanhou. Gente, lá é muito, muito sol, é assim. É como dizem, um sol pra cada pessoa, é muito quente. E é uma viagem, assim, que eu passei o dia inteiro fora, que eu me maquiava às seis e meia da manhã, e a maquiagem, gente, durou o dia inteiro. Eu usei todos os dias. Eu até gravei stories pra vocês falando disso, porque, assim, eu fiquei chocada. Então, é uma linha que entrega o que promete. Ele realmente fixa, ele realmente blinda, é loucura. E, assim, não espero nada menos da base fixa. Até porque, eu tenho que contar essa história pra vocês. Eu andei acompanhando os stories do pouco que ela postou, da desenvolvedora desses produtos, que é a Aline. E ela, gente, foi, assim, atrás das melhores resinas do mercado pra base não sair. E a base, pelos testes que ela mostrou ali, o negócio, assim, gruda na pele. Vamos lá. A base é a base fixa. É uma base que vem em conta-gotas. São 18 tons disponíveis. E uma coisa positiva, já que eu senti nessa embalagem, aqui, ó, você guarda de novo o aplicador e ela não faz aquela lambança. É uma embalagem minimalista e básica, gente. De plástico, então, se cair no chão, não vai quebrar. Como eu falei, são 18 tons. Ó, dos 18 tons, eu fiz 3 fileiras de 6 cores cada. A primeira fileira vai do 1 ao 6, do 7 ao 12 e do 13 ao 18. Ele tem um absorvedor de óleo seletivo. Você já tinha ouvido falar disso? Ele vai absorver somente a oleosidade excessiva na pele. Então, o que vai acontecer? Você que tem a pele oleosa, ele vai absorver o excesso de oleosidade na sua pele, sem retirar a sua hidratação natural. E aí, essa base não vai craquelar e não vai vincar. Que é isso que acontece? Quando a maquiagem, a base, enfim, acaba absorvendo muito a água da nossa pele, é aí que ela craquela. E esse daqui? Ele absorve o óleo excessivo. Gente, eu nem sabia que tinha isso. Ó, o pigmento utilizado nessa fórmula é um pigmento tratado na superfície, então ele dá mais cobertura e mais aderência na pele. Ela promete uma cobertura média, construível, é de acabamento profissional, que você também pode usar no dia a dia. Então, é uma base que vai atender muita, muita gente. Nesse começo do vídeo, a gente vai testar primeiras impressões, vou passar o dia inteiro com ela e aí a gente vai ver como essa base vai se comportar na nossa pele, a base corretiva durante o dia, tá? Outra coisa também é que a resina, ela tem uma fixação flexível. Ela acompanha os movimentos do nosso rosto, então não vai ficar marcando e vincando as linhas. Vamos lá, Vizela? Vamos lá! Vamos ver aqui entre as 18 cores? Eu acho que a minha é a 2 ou a 3. Ó, essa daqui é a cor 3, vamos espalhar pra ver. Ó, a cor 3 e agora a cor 2. E qual que fica mais no meu tom? Eu acho que é a cor 2, gente. Ó, tá vendo como ela sumiu? A 3, ela ficou um pouco amarela demais pra mim. Vamos na 2. Ah, uma outra coisa sobre a cartela. A cartela de cores segue a mesmíssima cartela da base Satin. Então, se você já tem essa base da Vizela, pode seguir a mesma cartela, comprar a mesma cor, porque são iguais, tá bom? Aí fica mais fácil pra gente, né? Tom 2 aqui, um pouquinho só. Espalhando a base, a gente já consegue ver, ó, que ela realmente tem bastante pigmento. Você quase não vê minha pele por baixo. E ela não tem cheiro, tá? Não tem fragrância. Então você vai sentir aqui um cheirinho de base que eu gosto, inclusive. É um cheirinho bom. Bem, bem suave. Olha isso, que linda. Olha como ela tá cobrindo bem minhas olheiras. Do outro lado, acho que eu não vou nem passar a base na olheira pra gente ver o corretivo. Gente, que coisa linda. Espalha muito bem, é uma base elástica. Vocês viram como ela tem um poder de cobertura com pouca quantidade? Gente, eu não passei muito, vocês viram, né? Eu não sou de passar muita base. Eu passo sempre que eu considero a quantidade ideal, pra entregar o que a base promete. Aqui, ó, na testa, só o meladinho do pincel, do conta-gotas. Ó, ela é uma base fluida, mas ela não é aquela fluida que vai escorrer super líquida, tá? Ela tem textura fluida, mas ela é um pouco mais cremosa. Nossa, ficou certinho na minha pele agora. Olha, gente, de um lado... Meu Deus! Acontece comigo, Deus. Por que me deixas tantas olheiras? Desse lado aqui, muito bonita. A pele ficou assim, um veludo. E desse lado aqui, sem cobertura. Dá pra ver que ela cobriu bem minhas manchas, né? Cês tão vendo? Eu tô com algumas manchas de acne, porque eu tô em processo de cura de acne, então as manchas é o que resta, né? Mas olha como cobriu bem isso, porque ela é de cobertura média. Diz aqui que a cobertura é construível. Vamos lá, vou pôr só um pouquinho aqui, ó. Tá vendo quando eu falo pra vocês que a textura é fluida, mas ela não é aquele líquido que escorre, ela demora a escorrer. Então ela tá mais cremosinha. Não vou aplicar na olheira, porque eu quero passar o corretivo. Vou aplicar só nesse centro aqui, pra ver como ela se comporta, construindo uma segunda camada. Dá pra construir camadas normalmente. A base de baixo não saiu. Nossa, ela sobrepõe de um jeito bem bonito, viu, gente? Uma coisa que eu percebi é que ela faz uma segunda pele. Você não sente a base no seu rosto, não incomoda. E você também não vê que tem uma camada de produto. Olha isso, que bonito. O que a gente vai fazer agora? Antes de eu aplicar a base nesse lado, eu já quero aplicar o corretivo. O corretivo, gente, são 12 tons, tá? Eles me mandaram todos os tons aqui. Aqui vocês conseguem ver as 12 cores dos corretivos. Na primeira fileira a gente tem de 1 a 6 e de 7 a 8. Ó, ele também tem alta fixação, com acabamento soft focus, que não vai evidenciar as linhas finas do rosto. Tem vitamina E, ele tem um acabamento profissional. Ele vai seguir a mesma linha da base, só que o corretivo. É alta cobertura, visela. Que loucura. Eu geralmente sou a cor 4 ou 5 desses corretivos, mas vamos ver aqui, ó. Cor 3. Ó, ele tem esse aplicador grandão, que é pra facilitar e aplicar bem, tá vendo? Com a bolinha no meio, ó, que pega o produto. Aqui vocês conseguem ver a bolinha no meio, tá vendo? Que é onde concentra mais o produto. Eu acho que eu vou no 4, gente. É, o meu é o tom 4, ó, tá vendo? Vamos aqui, ó, aplicar direto nessa região da olheira. Nossa, esse aplicador é muito bom, não é por nada não. Ele concentra o produto, ó, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Tá vendo que nas extremidades, assim, ó, em volta, não tem tanto produto? Ele realmente fica concentrado nessa bolinha. Então, pra aplicar, é mais fácil, não faz aquela melequeira. Eu achei ele bem fininho, não achei ele muito cremoso. Não, ele é cremoso, né? Porque ele não é fluido. Ele é cremoso, mas ele não é grosso. Que é aquela coisa, quando você pensa em um corretivo de alta pigmentação, tipo da Too Faced, o Born This Way. Ele é um corretivo mais grosso. Esse daqui é bem fininho. Ó, achei que cobriu bem, tá? Por ser fino. Eu colocaria aqui uma segunda camada. É claro, eu tenho mais olheira do que a maioria da população. Infelizmente, né, Deus? Infelizmente. Mas aí, a gente vai ter que botar uma segunda camada, porque é bem difícil um corretivo cobrir tudo de primeira. Eu vou até esperar ele secar um pouquinho mais, porque eu achei ele bem fininho, assim. Quero que ele dê uma engrossadinha. Já vamos passando aqui desse outro lado, já por cima da base. Bom, ó, acho que agora já tá bom. Gente, ele é muito fininho, eu tô chocada. Isso aqui é bom pra quando você quer usar só o corretivo, sem marcar muito a pele. Pra mim, gente, não funcionou a alta cobertura. Aqui funcionou a média, tá vendo? Ainda tô com bastante olheira. Passei mais um pouco aqui. Agora a gente vai espalhar com o pincel, ao invés de usar a esponja, porque a esponja, ela tende a tirar um pouco da cobertura, né? Ó, já com o pincel deu mais certo. Nossa, cobriu bem mais. Mas assim, gente, ó, eu não diria que ele é um corretivo de alta cobertura na primeira aplicação. Por quê? Não cobriu muito bem as minhas olheiras, eu ainda consegui ver bastante o roxinho por baixo. Ele é muito, muito, muito fininho. O ponto positivo dele ser fininho assim, é que, gente, você vai ficar com a pele super natural. Você passa assim, ó, só o corretivo e nem vai parecer que você tem nada, porque ele é extremamente fino. É um dos corretivos mais finos que eu já testei. Olha aqui. Não parece, mas quando você espalha, gente, ele é tipo uma segunda pele real. Então, nas olheiras de Gabrielinha, que são olheiras mais potentes, né, coitadas, ele funcionou como um corretivo de média cobertura. Mas vamos agora espalhar a base no resto do rosto. Bora lá! A base e o corretivo já se assentaram na minha pele. Um ponto, eu achei que ficou lindíssima, com uma pele bem uniforme, uma textura veludada e manteve um viço natural. Isso aqui é um viço, mas não é uma base oleosa hidratante. Então, se você passar a mão, ela não vai sair ou sair do lugar. Ela só tem esse viço bonito, que assim, eu não selaria. Eu não vou aplicar o fixador, nenhum outro produto da linha, porque eu quero testar só a base corretivo com as resinas que eles já têm, com a promessa que eles têm por si só, sem nenhum outro produto influenciando. O corretivo, gente, ele realmente é um corretivo de média pra alta cobertura, mas pra gente ter uma cobertura mais alta, o ideal é a gente aplicar com um pincel e não com a esponja, porque a esponja realmente, ela tira a cobertura. Ele tem uma textura extremamente fininha, que é um ponto positivo. Vamos lá! Agora a gente vai fazer o nosso teste de transferência. Ó, ele gruda um pouquinho, mas assim, aham, não transfere absolutamente nada. Olha aqui, já era de se esperar. Ele não tá selado, tá? Olha isso. Tô tirando da luz pra vocês conseguirem enxergar melhor. Assim você consegue ver. Só um tequinho aqui, ó. Mas é uma base que não tá selada, então, assim, nada fora da normalidade. Vamos fazer o teste de resistência à água, meu povo. Água termal. Forma umas micro bolinhas, tá vendo? Ela não escorre, ela fica no lugar. Isso aqui eu acredito que seja por conta da resina. Agora a gente vai secar. Ai, meu Deus, me molhei. Papelzinho limpo, secando gentilmente a base. Ela nem sequer se alterou, ó. Tá vendo? Ela não ficou com as marcações de bolinha nem nada. Saiu um pouquinho em alguns pontos. Na verdade, transferiu, mas não saiu da pele. A gente tem que considerar que isso aqui, gente, é uma camada de produto que tá em cima da nossa pele sem estar selada. Grudou o papel? Saiu um pouquinho aqui no papel. Mas na pele tá intacta. Ó, ela se manteve do mesmíssimo jeito, com e sem água. Eu achei isso aqui muito bom. Agora a gente vai passar o dia inteiro com essa base. Vou fazer uma make aqui pra gente ver. Ela realmente tá muito, muito bonita. Considerando que eu já molhei e eu nem selei, ó. Ela acumulou quase nada. E olha que eu tenho bastante linha aqui. É normal acumular porque a gente não selou, mas olha isso aqui. Tá muito bom. A Elis tá com uma promoção muito legal, que se você comprar acima de 150 reais no site, isso já incluindo todos os descontos e cupons, que inclusive temos, Gabi 15, 15%, vocês vão ganhar essa placa e essa espátula de acrílico pra poder fazer suas misturas de base, corretivo e maquiagem. Eu achei muito legal. Muito fofa. Olha isso aqui, gente. Então aproveitem a promoção e aproveitem o meu cupom. Agora, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que ela durou. Lembrando, gente, eu não mostrei o principal. São 8h40 da manhã, tá? Comecei a gravar esse vídeo às 8h da manhã. Então, bem cedo. Hello, povo! Olha, já são 10h. Eu já gravei dois vídeos. Um, um rios. Já gravei stories e vou gravar mais rios. E ó, a pele tá aqui intacta. Essa luz tá meio feia, né? Vou na luz natural. Ó, eu acabei passando um blush, uma máscara de cílios e um gloss. E assim, falei bastante. Dei uma acumuladinha aqui, normal. Assim, é muito, quase que impossível nenhum corretivo que acumule aqui durante o dia, por causa das minhas linhas, mesmo eu selando. É porque eu não selo muito, tá? Quase não selo. E aqui, ó. Linhas não marcadas. Tá vendo? Ela realmente tem esse negócio de flexibilidade. Não marcou nada. Oi, meu povo! Agora são 5h da tarde. Está um calor aqui. E é o seguinte. Eu não selei essa pele com a intenção de selar. O que eu fiz aqui foi pegar um pouquinho de pó no pincel e pincelar o rosto. Na minha opinião, isso não é selar a pele com a intenção de fazer a maquiagem durar. Só pra vocês entenderem qual foi o processo aqui. E aí, eu gravei vídeo. Gravei muito vídeo pra esse país de reunião. Eu fiquei de óculos o dia inteiro. A gente tem até um pouquinho de marquinha de óculos aqui. Mas assim, pra uma pele que não foi selada, meu bem, amei. Que está intacta neste calor. E eu estou suando agora. Ou seja, a Vizela passou no teste de base que dura horas. Você imagina eu preparando essa pele melhor ainda, caprichando mais na hidratação, selando com pó e usando o fixador. Enfim, não ia sair desse rosto. Mas olha isso, meu povo. A make está intacta. Temos o selo Gabrielinha de aprovação.